Oi galera, na brincadeira de hoje eu terei que adivinhar a sua idade. Então siga os passos corretamente e a resposta será verdadeira. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Inscreva-se aqui no canal, curta a página da Incrivelmente Curiosa no Facebook e agora também no Instagram. Todos os links estão na descrição do vídeo. E não se esqueça de ativar as notificações para que você possa receber os vídeos assim que eles forem postados e me dar o seu like se você realmente gostou deste tipo de vídeo. E no final, tem um salve da galera! Siga corretamente cada passo que eu disser. Se quiser, pegue uma calculadora para poder fazer as contas mais rapidamente e pause o vídeo se achar necessário, ok? Vamos começar? Passo 1 Escolha um número de 1 a 9 Passo 2 Multiplique o número que você escolheu por 2 Passo 3 Pegue este resultado e adicione 5 Passo 4 Multiplique então este resultado por 50 Passo 5 Passo 5 Passo 5 Agora, se você já fez aniversário este ano, some 1768. Se ainda não fez aniversário este ano, some 1767. Passo 6 Passo 6 E então, se você fez tudo direitinho, deve ter encontrado um número de 3 dígitos. O primeiro dígito deste número corresponde ao número que você escolheu lá no Passo 1. Os dois últimos dígitos correspondem à sua idade. Agora me responda, deu certo ou não deu? Se deu, parabéns! Se não deu, volte no primeiro passo e faça tudo de novo com calma, que vai dar certo! E não se esqueça de me contar aqui nos comentários como foi o seu resultado. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada por estarem sempre curtindo e acompanhando o canal! Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se você é novo aqui no canal e se inscreveu, muito obrigada e seja bem-vindo! Beijos galera e até o próximo vídeo!